Eu saí por aí em busca da felicidade Não achei, não achei Acho que errei o caminho e de novo a verdade Não encontrei, não encontrei Se eu soubesse que só teu amor é que traz alegria Mas que bom te encontrei, hoje tenho paz, hoje tenho vida Te encontrei, Jesus te encontrei Rodei a cidade inteira Mas só em teus braços encontrei a paz A tua presença bloqueia Meu passado triste que ficou pra trás Rodei a cidade inteira Mas só em teus braços encontrei a paz A tua presença bloqueia Meu passado triste que ficou pra trás Ah, se eu soubesse que só teu amor é que traz alegria Mas que bom te encontrei, hoje tenho paz, hoje tenho vida Te encontrei, Jesus, Jesus te encontrei Rodei a cidade inteira Mas só em teus braços encontrei a paz A tua presença bloqueia A tua presença bloqueia E ficou pra trás E ficou pra trás E... 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 E...